Olá, boa tarde. Hoje, segunda-feira, 2 de setembro de 2019. O ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, morreu na tarde de domingo. Ele tinha 81 anos e estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Sírio-Libanês após passar mal depois de se submeter a uma cirurgia no cérebro. Fazia o tratamento contra um câncer na região da cabeça. O ex-governador deixa esposa e dois filhos do atual casamento com Deuzeny e Trissólio, além de outros três do casamento com a artista plástica Sara Goldman. Saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Parlamentares acompanham o velório do ex-governador Alberto Goldman. Assembleia Legislativa dá início às audiências públicas no Orçamento 2020, a primeira cidade em Mogi das Cruzes. Frente Parlamentar debate a implementação de gestão compartilhada civil-militar no Estado de São Paulo. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. E o velório do ex-governador acontece nesse momento aqui no hall monumental da Assembleia Legislativa. Quem traz agora para a gente as informações de lá, ao vivo, é o repórter Maxwell Figueiredo. Maxwell, você. Oi, Sérgio. Boa tarde para você. O velório acontece aqui no hall monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Desde as primeiras horas da manhã, o corpo de Alberto Goldman chegou aqui por volta da... Pouco depois das seis horas da manhã, o velório começou às oito da manhã. Diversas lideranças políticas já passaram aqui pelo hall monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Entre elas, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e também o ex-governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Nesse momento, a gente vê aqui uma movimentação intensa. Ele que foi casado duas vezes, a ex-mulher e a atual mulher dele, ambas se encontram aqui no hall monumental da Assembleia Legislativa. O ex-governador Alberto Goldman, que tinha 81 anos, morreu ontem no início da tarde no hospital sírio-libanês. Ele lutava contra um câncer, estava internado no hospital desde o último dia 19, quando passou por uma cirurgia, o quadro dele se agravou e ontem, infelizmente, ele acabou morrendo. Como eu falei, diversas lideranças políticas já passaram pelo hall monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e todas destacaram o espírito de liderança que o ex-governador Alberto Goldman tinha. Ele conseguia transitar, segundo os políticos, conseguia transitar por diversas áreas, pelas mais variadas áreas da vertente, da área política. Ele foi também Alberto Goldman, que foi deputado federal por seis mandatos e aqui na casa ele foi deputado estadual também por duas vezes na década de 1970. Foi presidente da CPI sobre a invasão da PUC pela polícia em 1979. Nesse momento a gente vê aí nas imagens diversas lideranças políticas do Estado de São Paulo. O ex-governador do Estado também, Márcio França, chegou agora há pouquinho aqui na Lespe. Essa que é a última homenagem emprestada ao ex-governador do Estado de São Paulo, Alberto Goldman. O enterro dele está marcado para acontecer às três horas da tarde no cemitério israelita, que fica no Butantã. Sérgio, eu volto com você. A gente estava vendo aí, Maxwell, a chegada também do prefeito aqui da cidade de São Paulo, o Bruno Covas. Nascido em 12 de outubro de 1937, Alberto Goldman começou a se interessar por política ainda muito jovem, lá pela década de 50, quando foi um dos líderes do movimento estudantil. Aos 19 anos de idade, Alberto Goldman se filiou ao Partido Comunista Brasileiro PCB. Formado em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, foi diretor do Centro Acadêmico da Poli e também diretor da União Estadual dos Estudantes. Líder do movimento estudantil do PCB, lutou contra a ditadura militar. Foi deputado estadual por dois mandatos, de 1971 a 1978. Goldman trabalhava como engenheiro quando passou para o MDB. Durante seu mandato como deputado estadual, presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a invasão da PUC pela polícia em 1979. Em 1987, ocupou a Secretaria Especial de Coordenação do governo Orestes Quércia, foi deputado federal por seis mandatos e ministro dos transportes do governo Itamar Franco. Em 1997, rompeu com Orestes Quércia e foi para o PSDB. Em 2010, ele era vice-governador de São Paulo e assumiu como governador quando José Serra do PSDB deixou o cargo para disputar a presidência. No final de 2017, foi presidente interino do PSDB. E Fernando Henrique Cardoso também esteve aqui na Assembleia Legislativa na manhã de hoje para prestar as últimas homenagens a Alberto Goldman. E o repórter Guga Mendoza começou com o ex-presidente. Veja aí. Presidente, qual o legado que o governador Alberto Goldman deixa para a política brasileira? O mais importante é o seguinte, ele tinha um homem de crença e honesto. Nunca ouvi falar nada com respeito ao Goldman do ponto de vista pessoal. Homem decente e tomou uma posição, sempre tomou uma posição. Foi comunista nessa época da sua vida, depois aderiu com vigor à democracia e ajudou muito o Brasil. Legislativo Paulista comemorou o Dia do Profissional de Educação Física. É o que você vai ver já já. A Sessão Solene, aqui na Assembleia Legislativa, comemorou o Dia do Profissional de Educação Física. O Dia do Profissional de Educação Física é comemorado em 1º de setembro. Durante a Sessão Solene, foi entregue a Comenda do Estado de São Paulo, Ordem da Educação Física, além da Comenda Benemérita do Estado de São Paulo e a Medalha de Mérito para Profissionais que incentivaram ações de valorização e de incentivo às práticas de atividades físicas orientadas. Foram mais de 80 personalidades homenageadas. Estou com 40 anos de formado em Educação Física, sempre prestando serviço ao esporte brasileiro. E, logicamente, esse reconhecimento aí dos amigos do Conselho Regional de Educação Física é uma satisfação e um privilégio. E uma responsabilidade também, porque a partir do momento que você recebe uma comenda, você tem que colocar muito mais carinho, amor, dedicação a essa profissão que nós abraçamos com muito carinho. Na realidade, eu não me sinto homenageado. Eu digo sempre que não é o sujeito do presidente que está sendo homenageado. Quem está sendo homenageado aqui é a 13ª região. Para nós, é muito importante me sinto lisonjado enquanto profissional de Educação Física e, neste caso, representando o Estado da Bahia. A Lei 9.696, de 1998, regulamentou no país o trabalho do profissional de Educação Física. O profissional atua em uma área muito ampla e que dispõe de diferentes campos, como anatomia, biomecânica, ergonomia, fisiologia, gestão e outros estudos relativos a diversas modalidades esportivas. A sessão solene na Assembleia também homenageou representantes do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo. A comenda é a maior honraria que nós temos para ofertar para o profissional de Educação Física, que tem um destaque. A segunda homenagem é a homenagem do mérito, que as pessoas estão recebendo pelo Serviço Prestado de Educação Física. E o benemérito são aquelas pessoas que receberam em virtude do que fizeram para a sociedade através da Educação Física. Então, a gente reconhece os profissionais dessa maneira, entregando esse mimo, na realidade, é um mimo, né, do Estado de São Paulo e dentro dessa Casa de Leis. O deputado Altair Moraes presidiu a sessão solene. Eu fico muito à vontade para falar disso porque eu sou da área, né, eu sou da área. Eu dei aula de Karatê muitos anos, estive na academia e eu entendo o seguinte, o profissional de Educação Física, ele é um agregador de pessoas de bem e de pessoas de saúde. Olha como é importante. Muitas vezes não tem aquele valor que realmente deveria ter. Um profissional de Educação Física, nos colégios, nas academias, em todos os lugares, ele ajuda muito o Estado. Ele ajuda muito o Estado com a saúde, com a disciplina. Então, eu acho de extrema importância a Casa realizar essa homenagem justa a todos os profissionais de Educação Física. Bom, vou voltar a falar mais uma vez com o repórter Maxwell Figueiredo. Maxwell, muita gente ainda chegando aí para prestar a última homenagem ao ex-governador. Exatamente, viu, Sérgio. Muitos políticos vão chegando nesse momento. Inclusive, quem acabou de chegar por aqui foi o prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, e também o ex-governador do Estado, José Serra. E a gente lembra que o ex-governador Alberto Goldmann, ele assumiu justamente o governo de São Paulo com a saída de José Serra, em 2010, quando ele foi candidato à presidência da República. A gente está vendo, então, aí nas imagens, o momento em que o prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, dá um abraço, presta condolências à mulher, à atual mulher do ex-governador Alberto Goldmann, ele que morreu ontem no Hospital Sírio-Libanês, lutava contra um câncer, estava internado desde o último dia 19. Passou por uma cirurgia no último dia 19, teve uma piora no quadro e ontem acabou falecendo no início da tarde. Além de ex-governador, Alberto Goldmann também foi deputado federal por seis mandatos e aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, ele foi deputado estadual por dois mandatos na década de 70. Inclusive, ele presidiu a CPI sobre a invasão da PUC pela polícia no ano de 1979. Então, a gente vê aí a movimentação de diversas lideranças políticas, nesse momento, no rol monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Se encontra por aqui também o ex-governador José Serra. A gente está vendo agora nas imagens o momento em que José Serra presta condolências à atual mulher do ex-governador Alberto Goldmann. Já passaram por aqui também hoje o ex-governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e também o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Nesse momento, então, a gente acompanha José Serra falando com a mulher de Alberto Goldmann, prestando, então, essa última homenagem. Lembrando, Sérgio, que o velório aqui vai até às duas horas da tarde. O sepultamento do ex-governador Alberto Goldmann está marcado para as três horas da tarde no cemitério israelita, que fica no Butantã, aqui na capital. Eu volto com você. A gente vê aí, inclusive, agora nas imagens, o quão está lotado o rol monumental da Assembleia Legislativa. Políticos, amigos e familiares, prestando essa última homenagem ao ex-governador Alberto Goldmann. Sérgio? Ok, Maxwell, obrigado pelas suas informações. Parlamentares, paulistas e diversas autoridades da política nacional também vieram aqui à Assembleia Legislativa na manhã de hoje para dar adeus ao ex-governador Alberto Goldmann. Eu penso que o Goldmann é uma pessoa que vai fazer muita falta, mesmo com toda a polêmica, um homem polêmico que ele foi, do Partido Comunista, deputado estadual duas vezes, deputado federal três vezes, ministro, vice-governador, governador de São Paulo, mas deixará falta. Acho que as posições claras dele, a sua honestidade, a sua transparência, a sua coerência sempre vai fazer parte da política paulista. Eu tive o privilégio de ser, em 1974, quando me elegi pela primeira vez, ser liderado do Goldmann. Ele foi meu líder no primeiro mandato que tive aqui na Assembleia de São Paulo. E foi um grande professor, uma grande referência, e eu tenho hoje um sentimento de perda muito grande, não só para mim, tenho certeza, mas para o Estado, para o país. A democracia perde com uma referência de político, que era o Alberto Goldmann para a gente aqui, e vai continuar sendo, com certeza. Gestão compartilhada civil-militar no Estado de São Paulo está sendo debatida aqui na Assembleia. É o que você vai ver em instantes. O Laboratório de Orçamento Público promovido pela deputada Marina Elô reuniu jovens no fim de semana aqui na Assembleia para discutir o plano plurianual do governo e também as 17 metas de sustentabilidade da ONU para tornar o mundo melhor até 2030. É a primeira vez que Pedro entra na Assembleia Legislativa de São Paulo, e ele veio no dia certo. Pedro é formado em Engenharia Ambiental e se reuniu com um grupo de jovens para discutir o plano plurianual do governo, alinhado às metas de desenvolvimento sustentável da ONU até 2030 para o mundo. São 17 no total, entre elas, erradicação da pobreza e políticas de respeito ao meio ambiente. Eu sou muito interessado por política e estou aqui para aprender e para ver se eu consigo contribuir um pouco. Eu fico muito feliz de poder estar em um evento aberto aqui para debater como aplicar os objetivos do desenvolvimento sustentável no plano plurianual aqui do Estado de São Paulo. A discussão aconteceu no Laboratório de Orçamento Público promovido pela deputada da Rede Marina Elô. Para mim isso é muito transformador. A gente melhora a política, transforma a política quando todo mundo se entende parte dela. E o que a gente quer propor é explicar como funciona, mas também utilizar esse tempo para realmente endereçar na nossa atuação política. Como foi, por exemplo, no Laboratório da LDO, que a gente protocolou as emendas que o grupo construiu. Este é o segundo laboratório promovido pela deputada. No primeiro, em maio deste ano, foram elaboradas pelos participantes oito das doze emendas enviadas pela deputada para compor a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Flávia teve contribuição direta em uma das emendas produzidas no laboratório. Só a gente reclamar não faz a diferença. Então a gente tem que estar engajado mesmo. E a Marina traz essa questão mesmo de trazer as pessoas. A figura dela jovem, uma figura atuante, traz essa coisa das pessoas. E os jovens mesmo também estarem aqui. Então essa abertura traz com que a gente saia um pouco daquela zona de conforto, de comodismo, de só ficar falando. Priscila é psicóloga e há dois anos tem se envolvido mais com a política. Para ela, esse tipo de debate reforça o engajamento dos jovens com a temática. Acompanho o mandato da Marina Elô e aí vi que ia ter atividade. Decidi vir para conhecer também, aprofundar um pouco mais também para a extensão do estadual. A gente está pensando várias dessas formas e eu tenho certeza que cada vez mais a gente vai conseguir expandir a nossos programas para que mais pessoas possam participar da política. A implementação da gestão compartilhada civil-militar no estado de São Paulo está sendo debatida aqui na Assembleia Legislativa através de uma frente parlamentar. A coordenação é do deputado, tenente Coimbra do PSL. A frente parlamentar pelos colégios militares no estado de São Paulo reuniu parlamentares e especialistas na área educativa e militar. A proposta é formatar um modelo de gestão compartilhada da educação pública com militares. O importante é que é uma forma de ensino onde você utiliza toda a organização militar do seu lado positivo, organização, método, disciplina, hierarquia, atividade esportiva, instruções militares, a formalização. É uma outra maneira de ver o ensino que deu muito certo. Qual que é a missão deles? É o resgate daquilo que nós chamamos de disciplina. Então, principalmente, eles vão atuar como pacificadores, vamos colocar assim, usar uma palavra que não é mais adequada. Mas em escolas onde temos grandes problemas de professores sendo agredidos, escolas onde nós temos furtos, escolas onde nós temos pichações, degradação do ambiente, a implantação desse modelo tem trazido retornos muito positivos. Diminuição da violência, diminuição da degradação do ambiental. A gestão compartilhada atuaria no ensino fundamental e médio, por meio de uma parceria entre a Secretaria da Educação e de Segurança Pública. No modelo, professores continuariam responsáveis pela área pedagógica e os militares pela parte administrativa, disciplinar e cívica. É uma essência, uma necessidade que as pessoas estão pedindo nas ruas por onde a gente passa. Então, a gente apoia a prova, o Colégio Público Militar e essa frente para falar, para dialogar com a população, da importância desse importante, dessa qualidade de ensino dentro da rede pública estadual. Os resultados são satisfatórios. Por exemplo, a escola etapa 2 do Céu Azul, no Goiás, o IDEB, ela é em torno de 4,3, hoje está com quase 6 no seu índice. Entre os pontos favoráveis citados pelos defensores da gestão compartilhada, está o exemplo do estado de Goiás, no qual das 10 primeiras escolas no ranking do Enem, 6 são militarizadas. Nós fazemos parte dessa frente parlamentar, que tem o objetivo de trazer ao cidadão de bem, em São Paulo, a oportunidade de ter uma escola cívico-militar, onde ele possa ter essa opção de matricular o seu filho e o seu filho ter a oportunidade de estudar num ambiente onde se privilegia a disciplina. A criação da frente parlamentar foi a primeira ação proposta pelo deputado Tenente Coimbra na Alespe, protocolada ainda no seu primeiro dia de mandato. O parlamentar cita que, no modelo da gestão compartilhada, a qualidade do ensino é comprovada em altas notas obtidas no IDEB. O benefício é o resgate do civismo, do patriotismo, o aumento da disciplina que acaba acarretando na maior atenção e na maior aprendizado do aluno. E isso é tudo materializado no aumento de nota do IDEB. A gente vê salto em algumas escolas de 4,5 para 7,5. Uma nota fantástica no IDEB, onde a média brasileira é 5,5. Então, é muito vantajoso. Eu volto mais uma vez ao vivo ao Raul Monumental aqui da Assembleia Legislativa, onde está sendo velado o corpo do ex-governador Alberto Goldman, com o repórter Maxwell Figueiredo, que está aí ao lado, se eu não me engano, o deputado Vinícius Camarinha do PSB. Não é isso, Maxwell? Exatamente, viu, Sérgio? Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o deputado Vinícius Camarinha, porque agora a gente vai mostrar a saída do cortejo. Nesse exato momento, o corpo do ex-governador Alberto Goldman está deixando a Assembleia Legislativa, o corpo que chegou hoje no início da manhã, por volta das 6, 6 e meia da manhã. O velório começou às 8 da manhã. Ele que faleceu ontem no Hospital Sírio-Libanês. Alberto Goldman, ex-governador, lutava contra um câncer, passou por uma cirurgia no último dia 19, desde quando estava internado. Então, a gente vê nesse momento a saída do corpo dele, que vai ser levado agora para o cemitério israelita, no Butantã. A previsão é que o enterro aconteça às 3 horas da tarde. Diversas lideranças políticas já passaram pela casa hoje aqui, inclusive o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, o ex-governador também de São Paulo, José Serra, que chegou agora há pouco. A gente lembra que ele saiu, ele se tornou, na verdade, governador do Estado de São Paulo com a saída de José Serra do Palácio dos Bandeirantes para a disputa da presidência em 2010. Diversos deputados estaduais também já passaram aqui pela casa no dia de hoje. E a gente vai conversar agora, inclusive, ao vivo, com um dos deputados, o deputado Vinícius Camarinha, do PSB. Sem sombra de dúvidas, é um legado que fica para a política, não só do Estado de São Paulo, mas para a política brasileira, né, deputado? É verdade. O ex-governador Alberto Goldman foi uma figura importantíssima para a vida pública do Brasil. Um homem extremamente inteligente, capacitado, formado pela poli, engenheiro, líder estudantil, foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado, ministro. Tem um preparo fantástico de conhecimento, de trajetória na vida pública, e era uma cabeça importantíssima para o momento que nós estamos vivendo hoje, né, para nos ajudar a pensar soluções para o Brasil. Era um deputado que sabia dialogar com todas as bases, né, um ex-governador. Sim, sim. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando era deputado, em 2010, quando inauguramos uma escola lá na minha cidade de Marília, nos nove meses em que ele sucedeu o governador Serra. Mas um homem extremamente preparado, inteligente, técnico, com uma capacidade fantástica de solucionar problemas. E, infelizmente, nós perdemos hoje, no Brasil, uma cabeça que era, sem dúvida nenhuma, fundamental para a gente ajudar a pensar o Brasil e o Estado de São Paulo. A política não só de São Paulo, mas a política brasileira está de luto. Correto. Foi ministro de Itamar Franco, né, ministro dos transportes. Então, você veja a magnitude de conhecimento que o ex-governador Alberto Goldman tinha, né. Então, infelizmente, nos deixou. Fica aqui os nossos sentimentos aqui do povo de São Paulo, da minha região de Marília, aos seus familiares e aos seus entes queridos. Deputado Vinícius Camarinha, obrigado, viu, pela participação do senhor aqui. Obrigado pela participação no Jornal da Assembleia. Então, nesse momento, o corpo do ex-governador Alberto Goldman deixou aqui o rol monumental da Assembleia Legislativa, depois de um velório que durou a manhã inteira. E daqui, o corpo segue, então, para o cemitério Israelita, no Butantã. O enterro está marcado para as três horas da tarde. Sérgio, volto com você. Maxwell, ok. Obrigado aí também pelo seu trabalho nessas entradas ao vivo no nosso Jornal da Assembleia. Obrigado, Maxwell. A despedida ao ex-governador Alberto Goldman reuniu lideranças políticas de diversos partidos aqui na Assembleia. O Alberto Goldman foi um grande líder, uma bela formação, um engenheiro, numa extraordinária faculdade, que lhe permitiu, ao longo da sua carreira, seja nos cargos que ocupou no Poder Legislativo ou no Executivo, sempre com muita eficiência exercê-lo, sempre com muito discernimento tomar as decisões, com esse embasamento técnico e a sua formação pessoal e política. No campo político, um grande líder, um conciliador, com um trânsito extraordinário da extrema esquerda, à extrema direita, convivendo com todos, sempre do respeitado, e podendo, com isso, sempre contribuir com a sua participação na construção de um país mais justo, um país melhor. Um homem que viveu mais de 40 anos na vida pública e nunca se observou sequer uma denúncia de investigação. Ele viveu nos momentos mais difíceis da política brasileira, foi na época da ditadura, onde amanhecia um monte de pessoas presas, quantos amigos, quantos políticos foram presos na época. E o Goldman conseguia ser oposição, estar do lado dos mais humildes, ter voz para defender a igualdade, defender uma constituição que foi concluída em 1988, chamada Constituição Cidadã, que é a constituição que permanece até hoje, principalmente no artigo 7, para defender a igualdade, a justiça e, acima de tudo, o respeito entre as pessoas mais humildes. Velado aqui na Assembleia Legislativa, o corpo do ex-governador Alberto Goldman, diversas lideranças políticas passaram pelo hall monumental da Assembleia para prestar uma última homenagem. O corpo do ex-governador chegou à Assembleia Legislativa de São Paulo pouco depois das 6 da manhã. Alberto Goldman morreu no início da tarde do domingo, no Hospital Sírio-Libanês, onde estava internado desde o último dia 19. Ele tinha 81 anos e lutava contra um câncer neuroendócrino na região cervical. Goldman foi governador do Estado em 2010, quando José Serra deixou o Palácio dos Bandeirantes para se candidatar à presidência. Alberto Goldman teve uma trajetória extensa pela política, foi deputado federal por seis vezes e aqui na Assembleia Paulista ocupou uma dessas cadeiras por dois mandatos na década de 70. Ele, inclusive, presidiu a CPI sobre a invasão da PUC pela polícia em 1979. O atual vice-presidente estadual do PSDB, o deputado federal Vanderlei Macris, atuou como deputado estadual com Goldman na mesma época, no Parlamento Paulista. Goldman foi uma, e é uma referência e será sempre, uma referência de um político determinado, um político que sempre pensou na ponta, naqueles que mais precisam, em todas as decisões que tomava. Eu tive o privilégio de ser, em 1974, quando me elegi pela primeira vez, ser liderado do Goldman. Ele foi meu líder no primeiro mandato que tive aqui na Assembleia de São Paulo. E foi um grande professor, uma grande referência, e eu tenho hoje um sentimento de perda muito grande, não só para mim, tenho certeza, mas para o Estado, para o país. A democracia perde com uma referência de político, que era o Alberto Goldman para a gente aqui, e vai continuar sendo, com certeza. A atual mulher de Goldman chegou à Assembleia no meio da manhã, emocionada. Ai, é bom. Ele foi meu companheiro, meu amigo desse tempo todo, 42 anos de casamento. A gente teve uma vida muito feliz. Ele foi um homem que eu sempre admirei. Nunca perdi a admiração. Sempre achei ele uma pessoa totalmente diferenciada da maioria das pessoas e da maioria dos políticos. E ele andava muito triste ultimamente com a situação do país, com a situação do partido, o PSDB implodido praticamente. Isso o debilitou muito, sabe? E ele se sentiu muito desolado. Eu acho que, a partir daí, a doença tomou conta. Diversas autoridades políticas passaram pelo rol monumental da Lespe. Entre elas, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Alberto Goldman foi lembrado como um político que transitava por todas as esferas ideológicas. Eu poderia dizer que vai fazer muita falta ao Alberto Goldman. Tinha um grande apreço pela democracia e, ao mesmo tempo, coerência. Pessoa coerente na política entre o falar e o fazer. Tinha espírito público. Hoje, muita falta. O mais importante é que ele tinha um homem de crença e honesto. Nunca ouviu falar nada com respeito ao globo, do ponto de vista pessoal. Homem decente e tomou uma posição, sempre tomou uma posição. Foi comunista nessa época da sua vida. Depois aderiu com vigor à democracia e ajudou muito o Brasil. Como ser humano, ele era fantástico, carinhoso, educado, simpático, atencioso. Deixou um legado acadêmico fantástico também, com toda a sua carreira brilhante. E, como político, sempre muito acolhedor. Ele era um cara que congregava, que agregava, que unia. Sem dúvida, vai fazer falta, com muito pesar que a gente se despede dele. O ex-governador Alberto Goldman esteve aqui com a gente na Rede Alespe, no programa Memórias do Poder Legislativo. Na ocasião, ele contou que sonhava em ser pianista. Vamos ver um trecho dessa entrevista. Sudei piano, me formei, pretendia fazer carreira musical. Aí, acabei indo para a escola politécnica, porque, afinal de contas, ser engenheiro era uma profissão mais rentável do que ser músico, pressão da família. E eu acabei indo para ser engenheiro, e lá eu acabei me dedicando à atividade política. Só faço projeto para 20 anos. Muito bom. E mais, passados os anos, vou continuar fazendo projeto para 20 anos. Depois, evidentemente, o que vier, virá. Não sou eu que vou mandar. Vou comandar isso, mas os projetos são sempre de 20 anos. São de 20 anos. Jornal da Assembleia Jornal da Assembleia, desta segunda-feira, termina aqui. Só lembrando a você, telespectador, que a partir das 2h30 da tarde, a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você também pode acompanhar através da internet, pelo nosso site, que é o al.sp.gov.br, e também no YouTube. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Jornal da Assembleia Jornal da Assembleia